Senhores, vocês sabem a diferença, se é que tem, de amor para a vida e amor da vida? Bom, a gente vai descobrir hoje. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E se isso não faz sentido para os senhores, eu entendo. Nós somos homens, temos uma visão um pouco diferente dessa relação de amor da vida, amor para a vida e tudo mais. Mas as digníssimas, aparentemente, têm essa coisa bem dividida na cabeça. Bom, eu vou mostrar um videozinho aqui que é uma lepada. Para quem não entende o que é isso, para quem não acredita nisso, fica muito claro essa divisão na cabeça de algumas delas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, antes de passar o vídeo. O vídeo foi mal cortado para caramba. Eu peguei na internet, estava mal explicado. Depois, no finalzinho do vídeo, eu explico direitinho o que ela quis dizer. Você preferiria ficar com o amor para a sua vida ou o amor da sua vida? Você preferiria ficar com o amor para a sua vida ou o amor da sua vida? Detalhe, esse vídeo está mal cortado para caramba. Ela vai falar agora do amor da vida. Vamos lá. Aquela pessoa que você sente um sentimento louco, maluco, alucinante. Às vezes pode ser até tóxico. Uma paixão absurda. Você sente um arrepio de um negócio louco. Louco, maluco. Ou o amor da sua vida? Agora ela vai falar da verdade do amor para a sua vida. Uma coisa mais madura, mais concreta, que vai te trazer mais paz. Escolho o amor para a minha vida, visto que eu casei com ele. É porque o amor, muito vucu, vucu, louco, é legal. Mas como você falou, ele é tóxico. Então você se anima muito e sente muito, mas você também sofre muito. Você sofre na mesma intensidade que você ama. Eu acho que a vida tem que ser vivida com equilíbrio. Você tem um amor sincero, natural. Te dá saúde mental também. Te dá saúde mental acima de tudo. Que antes está, o ano está louco, cara. O amor adolescente tem suas vontades. Tem. Mas não tem como você levar um amor adolescente para a vida adulta. É, rapaziada. Vamos para o debate. Olha só. Eu imagino que... Vocês talvez já entenderam, mas tem dificuldade de transformar isso dentro de vocês. Porque para a gente, para a maioria dos caras, a gente não tem esse apego todo. A gente não tem... A gente não está à procura das fortes emoções. Ah, tá bom boletinho no estômago. Não. A gente está à procura de alguém legal para compartilhar a vida em determinado momento dela. Beleza? Então, se eu estou com a minha mina hoje, é porque eu estou feliz com ela hoje. Porque eu quero ficar com ela hoje. Entendeu? Estou feliz, amo e tudo mais. Eu não fico fazendo comparações com o passado. Eu não fico, sabe? Amei outras. Amei. Amei. Mas eu não trago essa coisa de intensidade. Eu não fico tentando comparar, não. Eu estou vivendo o meu presente. Sabe? E, de um modo ou de outro, se é que eu vou pensar nessa dicotomia de amor da vida e amor para a vida, o que eu quero é a união dos dois. Eu quero que o amor para a vida toda seja o amor da minha vida. Isso seria o óbvio. Ou não? Mas, do lado de lá, não. Há uma dicotomia, uma separação muito simples. O amor da vida foi algo intenso. Uma lavareda que surgiu, que criou borboletinhas, que me levou ao carrossel das emoções. Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Me ignorou, me ligou, me chamou, me largou, me deu gosto e não sei o quê. Porque, aquelas férias de verão em Cancun, onde eu achei aquele mexicano Shad Lino maravilhoso, o Shad Vader, que me pegou durante dois meses, me sapecou, brincou de bombeiro comigo, arrebentando a porta de trás, fez e aconteceu. Mas, foram só dois meses daquelas férias. E ela passa o resto da vida acreditando que aqueles dois meses intensos seriam o resto da vida, sim. Que pena que acabou, porque isso é o amor da vida. Agora, bom, o amor da vida acabou. Vou procurar quem? O Betinho, provedor, pagador de boletos. O calminho, que não reclama de nada, que não se posiciona. Que faz tudo para me agradar, que me pedestaliza, que faz tudo lá em casa. Mas ele não traz. É o amor, como ela fala, é o amor suave, é o amor maduro. É o amor que vai, sabe? É, vai. Vai desanimando, mas pelo menos eu estou casado. Pelo menos eu estou com alguém. Mas não é a mesma coisa. Vou dormir de noite pensando no Che Guevara mexicano, de Cancun. É brabo, rapaziada. Infelizmente, tem algumas que têm essa diferenciação. Tem algumas que ficam apegadas ao passado. Há um momento que foi simplesmente um momento. Isso que elas não entendem. Que hoje é chato com o marido, porque tem conta para pagar, tem criança para perturbar. Tem correrias na casa. É todo dia que se vê, se vê todo santo dia. Aí enjoa, né? Passa-se seis meses, um ano, dois anos. Que saco. A mesma pessoa, as mesmas coisas. A mesma rotina. Casa, trabalho, trabalho, casa. Casa de família. Chato pra caramba. Ah, o Che Guevara mexicano de Cancun. Cadê você que me pegou naquele barco maravilhoso? Naquela lua que a gente viu. Tomando champanhe. Era bom, né? Tava bom. Talvez, se você tivesse o Che Guevara mexicano todo dia. Você fica no chato. Porque ele ia ter que trabalhar. Talvez você também. Não ia ser essa aventura toda. Mas, é triste. Eu, admito. Se a minha amiga é questionada. E fala. Não, eu casei com amor pra vida. Porque ele é mais calminho. E legal. E é, tá bom assim. Porque o amor da minha vida. Ai, eu era muito adolescente. Eu largo. E largo na hora. Porque pra mim. Eu quero os dois ao mesmo tempo. Eu quero ser o amor pra vida. E o amor da vida. Quero, entendeu? Ser os dois. E tem caras por aí que eu já vi. Psicólogos, genomados. Falando. Ah, eu não entendo essa galera escarlate. Que fala que quer ser um cara top. Olha, se ela teve 50 no passado é um problema. Porque aí, como é que você vai realmente impor um certo valor. Filhão. Eu não quero ser prêmio de consolação. Fica legal assim. Fica simples assim. Eu não sou prêmio de consolação. Então, eu não vou pegar uma que foi, entendeu? Passou na mão de vários chaves por aí. Pra mim. É você que sou bom. Você mais ou menos. Você tem uma casinha. Tem um carro. Tem um emprego legal. Vou ficar contínuo. Não. Ou vem na, sabe? Na paixão. Vem no amor. Vem na parceria. Vem na, sabe? Pô, aí, vamos manter essa chama legal. Ou vai embora. Vai embora. Eu não tenho problema nenhum com isso. Prefiro ficar 10 mil anos sozinho. Do que um, dois, três dias mal acompanhado. Simples assim. Rapaziada. Quero os comentários dos senhores. Muito obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. E lembre-se que pra ter alguma coisa que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Abraço. Tchau, tchau.